O que é o litoral de São Paulo? É uma parte do nosso litoral que Hans Staden quase virou almoço dos índios. Ele foi um alemão que naufragou no litoral brasileiro em 1550. Viveu nove meses entre os nativos, voltou à Europa e escreveu suas memórias. O diretor quer que o filme seja o mais fiel possível à história original e não mediu esforços para isso. A gente chegou em Ubatuba em julho de 1996 para começar a fazer pesquisa de locação, praias e o lugar para construir a aldeia. A locação principal, que é onde a gente construiu a aldeia, que é uma réplica de uma aldeia do século XVI, era o lugar mais complicado de achar, porque tinha que ser uma área que a gente pudesse cobrir 360 graus de natureza, quer dizer, não podia ter nada, que aparecia civilização, que é um filme que se passa no século XVI. Qual é o orçamento do filme? Um milhão e meio de reais. Desse um milhão e meio, a gente gastou quase 500 mil na construção dos objetos e da aldeia cenográfica, que a gente chama de aldeia cenográfica, mas ela é mais do que cenográfica, ela não é só fachada, ela é uma aldeia, as locas funcionam, tem dentro, fora. A produção pensou em todos os detalhes. Até os objetos de cena são autênticos artesanatos indígenas. Os atores também tiveram que se transformar em índios de verdade. Para incorporar o espírito dos nativos, eles chegaram à aldeia cenográfica duas semanas antes do início das filmagens. Andando nus, com os corpos pintados de Urucum e falando uma língua que ninguém entende, eles conseguiram confundir nossa equipe. Índios ou atores? Para alguns, a transformação física foi brutal. Enquanto estiver na pele de índios, esse pessoal vai ter que abrir mão de toda a vaidade. Vocês se olham no espelho agora e se sentem índias? Eu ainda não me olhei muito no espelho. Por medo ou por falta de tempo? Eu acho que é mais a surpresa. Eu me olhei muito pouco no espelho. Mas dá um medo. Quando você está trabalhando sem raspar sobrancelha, sem objetos, é uma outra coisa. Mas quando você põe tudo, dá uma sensação que você não conhece. É uma imagem que você não viu fora. Você viu dentro, viu no teu corpo, na tua atitude. Mas no espelho é muito diferente. Dá um susto. Dá um susto. Dá um estranhamento. Quem é essa? Foi preciso muita preparação para despir os atores de toda a civilização. Como o índio pensa, como o índio se comporta, como é para o índio expressar as emoções, que são as mesmas emoções dentro de uma cultura diferente. Então, por exemplo, eles têm um relaxamento de braço, eles têm uma rigidez na perna. Então, uma forma de sentar, tive que fazer toda essa preparação inicial. E há quanto tempo isso está acontecendo? Na verdade, esse filme é assim. Há duas semanas. Quer dizer, eu entrei de choque. E comecei a preparar, porque normalmente eu levo três meses na preparação desse tipo. Eles ficaram muito inibidos de ter que tirar a roupa em frente às câmeras? Bom, inicialmente sim. Aí foi feito todo um trabalho de preparação para que isso acontecesse com mais naturalidade. Então, primeiro, integração grupal. Um tem que conhecer o outro, tem que estar à vontade com o outro. Depois, gradativamente, vão tirando. Como se não bastasse se comportar como índio, eles ainda têm que falar tupi-guarani. E não é um tupi-guarani qualquer. É exatamente aquele que se falava no Brasil no século XVI. É assim o tempo inteiro? Vocês ficam falando como se fossem índios de verdade? Treinando aqui. Falando porto-índio. É preciso, né? É, por quê? Por causa da dinâmica, né? Da voz, da fala. É uma coisa mais nasalada, né? Então, tem um ritmo, tem uma sinfonia, né? Agora, a pronúncia é complicada. Tipo, A, I, A, E, A. Olha, demará armba, é U, E, imane. O B fica com som de V quase. São Vicente. São Vicente. São Vicente. Ele é quab. Quab é um B. Ele é quab, B. É aquele quab. São Vicente P. São Vicente P. Quem dá as aulas de tupi é um professor especialista no assunto. Ele acompanha os ensaios, sempre de ouvidos bem abertos para corrigir todos os erros de pronúncia. Ah, ah, ah. Cheguei passando a outra. Para entender as falas e facilitar a interpretação, os atores decoram o texto em português. Só depois, traduzem para a língua dos índios. Você sabe tupi? Eu não, mas eu tenho português ali embaixo do tupi. Eu sei exatamente o que eles estão dizendo naquele momento. Mas é mais difícil. O trabalho acaba ficando um pouco mais difícil. Sem dúvida, porque ele tem mais um degrau para eu conseguir superar. Criar relação no português e depois manter essa relação no tupi. E ainda tem alemão na história. O meu personagem, ele fala tupi com sotaque em alemão. Então, quer dizer, eu tenho que pegar primeiro o tupi, depois eu vou aos poucos botando o R mais puxado, tiro as coisas nasais que o alemão não tem. Então, isso por enquanto é que está sendo todo o trabalho mais árduo é isso aí. Tem uma frase que eu falo que em tupi seria E eu falo Que quer dizer? Que é, na verdade, eu sou amigo dos franceses. Porque eles, quando me pegam, eles acham que eu sou português. Eu falo, não, não, eu não sou português. Porque eles odeiam, né, todos os portugueses. Eu falo, não, eu sou amigo dos franceses, que são amigos deles. No meio desses atores índios, tem também índio-ator. É a segunda vez que eu estou participando aqui na aldeia, né? Qual era o primeiro filme? O primeiro foi Irassema, né? E você tem um papel específico nesse filme? Tenho. Qual é o seu personagem? Itaguaçu. Itaguaçu, quem é? É o vigilante da tribo, né? A cantora Marlui Miranda, que há muito tempo pesquisa os cantos e rituais indígenas, foi contratada para ensinar esses índios civilizados a dançar, a cantar e a tocar a pito. Para esse tipo de trabalho aqui, é uma música muito física. Exige um preparo físico grande, não só para dançar, como para poder interpretar a música, porque a música é realmente difícil. O objetivo desse trabalho também é criar um sentimento de tribo entre essas pessoas tão diferentes. não é dar uma coordenação interna, uma sincronia e uma sintonia entre as pessoas, que é o que acontece na tribo. Então isso acontece através do movimento corporal, do canto, do canto em couro. O mais difícil foi mesmo se acostumar a viver na mata, debaixo de sol quente e sendo alvo de insaciáveis borrachudos. Mas enquanto duraram as filmagens, para esse pessoal, todo dia era dia de índio.